Oi gente, aí como é que vocês estão? Começando esse vlog porque amanhã a gente vai fazer uma mini viagem pra Brasília E eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser, apesar de ser uma viagem curta Mas vai ser muito bom pra gente repor nossas energias e curtir um pouquinho também, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like aqui E deixa um comentário de onde você é Bora pro vídeo, vai me descer, eu já tô pronto, só esperando eu me buscar aqui E é isso Botei os lanchinhos aqui no carro, porque aí a gente liga o ar e ele fica geladinho, começando de natural Aí é ótimo E se embora O moço tá limpando ali da moçação boa, parece que tá lavando a gente Gente, olha que loucura Nenhum pé ali, ó O plugin ativou o piloto automático Confesso que dá muito nervoso, assim, de ver Mas é muito bom também pegar a estrada, ainda mais quando a distância é longa E só... E fala, como assim? Como assim? Não pode ser esse dinheiro espécie? E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Tem carro atrás aqui, ó O negócio vai ficar esquisito Ó, foi Graças a Deus E aí, ó E aí, ó E aí, ó Chegamos aqui em Brasília agora, ó Não dá pra ver nada, né? Mas estamos aqui Que é aqui É porque a gente veio de cidade pequena Agora a gente é do Rio de Janeiro, né? E aí, aqui a gente ainda tá se achando Mas vai dar certo No nome de Jesus Já beijo a luz no fim do tudo A gente tá digno daquela música A gente tá caçando num lugar aqui Porque esse aqui é o hotel Mas não tem estacionamento, né? Então a gente tem que caçar um estacionamento aqui na rua Não sei onde vamos encontrar Mas em algum lugar nós encontraremos Acho que é ali, ó Não sei se tem como estacionar ali Acho que é outra, viu? Tá dando conta aqui Será que não dá aqui, ó? Não, tá bom Vou botar aqui, não Vai dar certo, gente A gente vai encontrar uma vaga aqui Mas é que tá complicado aqui de encontrar, viu? Mas vai dar certo, vai dar certo Tem muito hotel aqui Aqui é meio que a zona hoteleira, pelo que eu entendi Só que os hotéis aqui não tem estacionamento, né? Tem na rua E aí a galera para pela rua mesmo Só que, assim, tem muita gente Eu acredito também que hoje Porque é sexta-feira É... Horário de trabalho da galera ainda Tá bem lotado, sabe? E é isso Aí, ó, será que cabe essa... Acho que... Acho que cabe, hein? Acho que cabe Ó, parece que deu certo, hein? Parece que a gente encontrou uma vaga aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Chegamos, chegamos. E aí, como é que deve ser aqui, hein? Deve ser legal, né? Acho que vai ser maneiro. Quando ela perguntou de frente pra esparrada ou pra torre, meu Deus. Pra esparrada ou pra torre? Pra ser, eu nunca tive um dos dois. Qual que é o melhor? Vou pra ela. Muito bom. Vamos lá. Vamos colocar o carro. Olha que maneiro. Deve ser mandado. Tem alguém mais perdido que segue e a gente não tem aqui, hein, gente. É qual? É 10, 20, o quê? 10, 25. 10, 25. Tá bom. Animada demais, meu Deus. Quanto tempo. 8 meses, na verdade. Tem que botar um negócio ali, ó. A chave, meu bem, pra acender a luz. Tem que botar um negócio ali, ó. A chave, meu bem, pra acender a luz. Esse daqui. O que é? Tem aí. Eu tô com a impressão que tá. Não, tô. Vamos lá ver como que é aqui, hein, a vista. Você falou que essa é a melhor. Olha o garoto, hein? É Vamos tentar abrir essa porta aqui Nossa, você dá um nervoso É Ficar aqui de olho, ó Pra ver quando vagar ali O Wagner sai correndo Vai descendo, tá ficando Mas ali, ó Esplanada A torre, acho que é lá atrás Que ela falou Ó, veio o roupão aqui Aí eu peguei um, o Wagner pegou outro Amei Mas agora a pergunta que não quer calar Você vai tomar banho ou você vai lutar Karate? Vou tomar banho Está pronto já pra ir no Cine Drive-In E eu tô achando que Eu vou usar esse look em todos os dias Olha só que coisa, né? Mas é isso É um coturno Meia calça Short saia Essa blusa transparente, né? Por baixo tô com uma blusa fininha E o boné E aqui está o Wagner Aqui o que é, Wagner? Conta, vida Amassados É, a gente esqueceu de trazer ferro de passar roupa E a roupa amassou O bom de ser casada é que você fala a gente, né? A gente, né? Quem é que foi? Agora a gente vai lá pro Cine Drive-In Tá animada? Tô Tô bem animada também Eu sempre vi nos filmes, assim, o pessoal com os carros no cinema Mas eu nunca Eu nunca tinha visto Aqui no Brasil, né? E aí teve uma época Que teve em Goiânia e tudo Só que não deu pra gente ir Ah, e agora que a gente tá aqui em Brasília A gente vai aproveitar Que é o único deck tem Agora vamos lá até o carro Torcer pro carro tá lá Pra não ter sido grinchado Deus me livre Ó, ó, ó Tá ali Muito obrigada Ai, gente, tá tão ruim de encontrar uma música aqui Ó, ó Agora eu tenho que sintonizar aqui a rádio. Enquanto isso, o filme passa lá em cima. Muito legal, tem uns carros aqui, só passou do escuro e não vai dar pra ver. A gente tá aqui agora, esperando a sessão pro nosso filme, né? É, o filme começa de 20 horas que tá previsto. Eu vou desligar aqui a lanterna, que vai que o moço vem aqui e fala. Acabamos de pedir um lanche aqui, vai que pediu na verdade. E é bem legal, você pede pelo cardápio, tem QR Code e tudo mais. E aí eles vêm aqui e te entregam. E é isso. Agora a gente continua vendo o filme. Ah, é caso vocês estejam curiosos. Mostrar aí. Ah, esse aqui é de um, deve chegar o de outro depois. Porque o Wagner pediu de... Da outra lanchonete. Vamos ver o que é isso aí. Eu acho que é batata, pelo cheiro. O cheiro tá bom. Ó. Que coisa você quiser aqui. É isso aí. Olha, e dessa vez teve vaga É bem apertada aqui Acho que eu só testei um pouco mais pra cá, vida Ó, pegamos esse elevador aqui, ó Legal Esse é do central, né É, maneiro Nossa, o barco vai tá pra cá Nossa, tá um frio na barriga quando para Ai, que cheirinho de navio, meu Deus Parece, né? Música Música Acordamos e agora é hora do café da manhã Tô bem animada por esse momento Vamos lá tomar nosso café da manhã Falei pro Wagner que ele demora muito pra acordar Eu demoro nada Demora sim Ai, gente, isso é horrível Pelo amor de Deus, não é mais eu que tenho energia Horrível Como sempre, meu prato é o privado, né? Não, mas eu vou pegar mais depois Pegamos de novo o elevador Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quanto que tá esse? Esse tá E esse aqui? Não sei, não tô parado com esse Pessoal, olha essas versões Dos livros Esses daqui, né? Que eu peguei agora Da Jane Austen Olha aqui Que lindo A capa é dura Ela também é texturizada Nossa, muito, muito lindo Apaixonado Aí tem da Jane aqui Morro dos Ventos Urivantes Lindo Tem outros aqui também Tem de vários autores Mas que lindo, gente Nossa Toda zumbum daqui Agora a gente tá aqui esperando A gente tá tudo esparramado Aqui nessa Nessa poltrona aqui do shopping A gente tá esperando pra chamarem A gente lá na Coco Bambu Aí tem que esperar Aí ela deu um negocinho, né? Aí quando chegar a nossa vez Aí a gente Aí ele vai vibrar E a gente vai lá Aí quando chegar lá dentro Eu mostro pra vocês como é que é A gente tinha o plano De ir num lugar fora daqui, né? Mas a gente já tava aqui E aí, poxa Voltar lá no hotel Se arrumar Mas vocês já sabem, né? Já tamo aqui Então bora Agora a gente tá aqui Só esperando E o Wagner tá cantando Mas a gente tá aqui Só esperando Chegar o nosso pedido E é isso, galera Aqui é bem legal, ó Tá tocando música ao vivo lá Tem duas pessoas Cantando música ao vivo, né? Tem o cara lá atrás Tem o Wagner aqui E é isso Eu sei que o melhor, né? Não é o cara lá atrás É a Pepe, mas Autoestima é tudo, né, gente? Galera Olha o que chegou aqui, ó A gente pediu de três pessoas Porque não tinha pra menos Não tinha pra menos, né? Mas agora eu tô olhando Então, gente, isso aqui Dá umas cinco pessoas fáceis Tá menstruação Bora lá, Wagner Voltando pra casa Pra casa não, né? Pro hotel Tô morrendo de frio, gente Eu tô assim Desde que eu engravidei Toda vez que eu como alguma coisa Me dá um frio De bater os dentes Aí eu tô aqui morrendo de frio Quando eu cheguei aqui Tava muito quente Mas eu aí Comprometida com o look, entendeu? Toda de preto Agora Agora ele tá Ele não tá me esquentando o suficiente, não Mas é isso Tamo indo lá A gente gostou muito da experiência aqui A gente sente muita falta, né? De um shopping grande Porque em Anápolis não tem E é isso Caminho errado Tamo voltando Aparentemente saímos pelo lado errado Então a gente vai voltar Pro shopping Atravessar ele E chegar do outro lado Só que a gente tem que fazer isso Num tempo Num tempo meio curto Então a gente vai ter que dar uma Leve corridinha aqui Deu certo A gente conseguiu chegar a tempo Foi uma boa De uma De uma corridinha, hein? Obrigada, Vida Oi Olá Quartinho arrumado Ai, meu Deus Só vontade de deitar Acabei de sair do banho Olha quem dormiu Aproveitar pra dar boa noite Pra última noite aqui em Brasília E essa é a vista Gente, eu sou encantada Por vista assim na cidade Com prédios e luzes Assim, eu acho muito, muito bonito É isso, gente Boa noite Nobre Caramba Tristeza, né, gente? Hora de ir embora Eita, que tá tudo estourado Então a gente vai lá Que a gente vai fazer o check-out E é isso Dando tchau pro Pro quarto Que a gente ficou dois dias aqui Foi muito bom Mas tudo que é bom Chega ao final Que a gente vai fazer o que a gente vai fazer E aí, o que você tá achando daqui? Pô, muito massa, cara, meu Deus Cara, muito maneiro, deu muito longe da praia também Nossa, a gente tá estourando Muito longe da praia Chegando de comida Pegando aqui o contato já Pra gente voltar e vir com amigos Porque, cara, muito maneiro, né? Andar, assim, de barco pra galera Ai, gente, como dá vergonha agora Fui tirar uma foto ali do balanço Passou um vento, levantou um vestido Tava de shorts por baixo, né? Vergonha Aí eu escorreguei na sequência Agora, a gente veio num restaurante que se chama Salva E a gente pediu um prato de camarão A gente gosta muito E o lugar aqui, deixa eu mostrar pra vocês Tem o lago no fundo e tudo E lembra muito o mar E pra mim, quando eu tô perto da praia Assim, eu gosto de comer essas coisas, sabe? Mar, peixe E vai aguentar uma luta pra tentar Botar a internet aqui no celular dele Acabou com meus dados móveis aqui Tô lutando aqui agora Vai dar certo Tô aqui agora pertinho da Estônia Aqui, ó Tô esperando o Vaguinho pra gente comer A gente já comeu no restaurante lá, o almoço E agora a gente veio comer a sobremesa aqui O pessoal falou pra gente que é muito bom Essa sorveteria, então Alguém chegou Eu cheguei Ah, tem que esperar o negócio Tem que esperar pra tá Eu crente que tava aí já Caraca, quando eu vi o copinho lá Eu achei, não, um copinho Eu não sabia que o negócio ia crescendo tanto, né? Rapaz Caraca, qual coisa é a emenda pra volta pra viagem Mas já junta com Vai chegar um creme lá Tchau 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 Tchau